Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí ó Tamo gravando e hoje tá um dia de chuva galera, tamo gravando na chuva E é isso aí, vamos pra mais um carro vlog Já vou pedindo pra vocês galera, vocês que estão jogando agora aí Vamos se inscrever no canal aí, beleza? Ativar o sininho que isso aí fortalece muito a gente na caminhada Agradeço a cada um que tá fortalecendo a gente aí, muito obrigado Estamos indo nos trampar Com Deus no coração sempre Gravando mais um carro vlog pra vocês Bom, a gente tá filé Nunca mais deu problema, graças a Deus né Depois que eu fiz o motor de partida, aí fiz algumas coisas Tá filézão Hoje eu fui ver alguns carros pra comprar né Alguns carros mais novos Fui atrás de um Punto, 2013 né E é meu sonho ter um Punto 2013 Eu acho muito top aquele carro Por quê? Agora muitos vão falar, mas por quê? Pô, desde o Need for Speed, Master One Sempre teve um Punto E eu sempre curti ter o Punto no Need for Speed É o começo de tudo né Então eu curti, eu curto o Punto por causa disso mano Por causa do Need for Speed E também eu acho um carro muito top mano Muito da hora o design dele Eu acho muito da hora E eu gostaria de ter um Punto Só que eu não tenho condições pra ter não velho É muito caro Caro demais, eu fui dar uma olhada Tá saindo 29.900 Você é louco tio Não tem quando que eu vou ter condições de ter disso nunca Você é louco Não tenho condições Queria Muito É um sonho, mas por enquanto vai demorar demais Pra gente conquistar Mas o sonho nunca pode morrer Deixar morrer né velho O que a gente consegue O que é bom também a gente evoluir na vida né velho O Voyageiro aqui eu já andei muito com ele Já curti muito Eu curto pra caramba esse Voyage Só que Eu queria um carrinho mais novo também pra mexer nele Rebaixar, colocar roda Começar um novo projeto, tá ligado Eu tenho um sonho de ter um carro melhor Vai novo, faz conforto Não que o Voyage não proporciona isso pra mim Lógico que proporciona Mas eu queria um carro mais da hora Mais do ano, tá ligado Mas vamos ver o que vai dar Mais pra frente Vou lutando, vou ralando E em breve a gente consegue né Ó, o Tizinho tá estralando O combustível tá caro aqui em Bauru mano Não tá dando muito combustível no carro Você vai lá e coloca a pintão da 7 litros Você tá bravo Chuvinha aqui não para O dia inteiro Chuvindo desde ontem Ó, chuva Mas tá bom, graças a Deus Eu curto chuva pra caramba Não tem o que inflamar não Fechar o vidrinho aqui até mano Porque tá chovendo tudo aqui dentro também né O Voyage tá aqui ó O Voyage tá aqui ó O Volantinho da Surf Voyage em Filezinho Eu acho que esse ano eu bato Acho que 7 mil inscritos ainda no canal Eu acho que eu bato Vamos ver né Vou ralando por enquanto Fazendo os vídeos Sem parar Que aí eu consigo O outro limpador ali parou esses dias Parou de funcionar Não quis mais funcionar Tentei arrumar mesmo assim Mas tá bom Tendo o que tá limpando aqui pra mim ver Já tá bom Acho que vai chover hoje o dia inteiro hein galera O dia inteiro vai estar caindo água Vambora Buraqueira também morou pra caramba Você é louco Só caindo dentro do buraco Bom que na chuva eu lavo o carro né Tá precisando mesmo Faz uns dias que eu não lavo o carro Já tá precisando E essa chuvinha ainda velho Deixa o carro zerinho Você vai passando umas postas de água Vai lavando até por dentro Ali na par da roda Só de sair de casa Passar um sabãozinho né Eu tava pensando em alugar carro também Pra gravar um vídeo Sei lá Pra diferenciar um pouco Mas sei lá Tô meio com medo Então eu tô fazendo com Voyage mesmo Voyage é meu carro aqui velho Esse carro aqui é sem palavras Me ajuda dia a dia É um carro excelente Eu não vou me desfazer dele não Agora não Mais pra frente Quem sabe eu venda Não sei Vender pra evoluir Evoluir um pouco Tem um carro melhorzinho Pra trazer os novos projetos Gravar tudo pro canal também Que a gente não vai parar velho A gente pode ter um carro do ano Se Deus abençoar um dia Mas a gente vai mexer Colocar roda Rebaixar Fazer uns projetinhos Eu curto pra caramba Eu curto pra caramba projetos em carro Tirei meu Voyage Eu mexo há muito tempo já Sempre eu tô ralando Sempre eu tô mexendo Quantos minutos já deu já? Eu gosto dessas coisas De ficar modificando o carro Eu acho muito louco O sinalzinho aqui é demorado também Falar pra vocês Eu vou tá fazendo um carro vlog mais longo Algum dia desses Por enquanto eu tô fazendo uns carros vlog Meio rapidinho Logo logo a gente vai tá estralando Nos carros vlog aí Fazer uns vídeos mais pesados Mais longos Demorou galera? Eu trago os vídeos aí Só pra conversar com vocês aí Pra não sumir Eu não tô sumindo Eu tô atrás de alguns novos projetos Aí pro carro Em breve vai tá no canal Demorou? Então eu conto com o apoio de vocês Colaboração Pela força Que vocês estão me dando E esse ano eu acho Que eu bato 7 mil inscritos no canal Eu acho Se Deus quiser Então a gente vai enralando Enralando enquanto isso É isso aí galera Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês Tamo junto É nóis mano Muito obrigado pelo apoio de todos Véi Tamo junto Fui mano E aí 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 E aí